Nascama ou Nascamas Ela me apugou Na cama ou Nascamas Ela me apugou Na cama ou Nascamas Ela me apugou Na cama ou Nascamas É Pati, é Pati É minão, É minão de comar Minê, é meu Deus Teste cantar, Piri E cantar lá Minê, ele me não era Quem não era lãs E ela e ela, que linda me lança, Não ela e não ela, Peguei na lei, E ela é bobaça, Codinha um pedido, Mentira mentira, Mentira mentira, Que mentira não é, 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 Não que irá pra aqui, Na boquinha dela, Olha, Vem, 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 tinha que acordar, caralho, tinha 10 anos Ah, porque é um fio de rauro, é um chope Eu devia acordar o gajo do peixe a cantar É uma pulga da cama e ele falou, falou É uma pulga da cama Eu vou, depois em portão 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 Os rapazinhos querem me ligar Já está a polva ligar Queres comer mais uma cerveja? Deste para o seu telefone e cantar A pulga, tem que ter a pulga Se tem uma pulga, canta Canta, caralho É uma pulga na cama Olha a cama Não, não Deixa eu cantar aí a soltinho, vai, canta lá A pulga, a pulga É que as capazes de chamar Ainda não se acabou o tempo a isso É para mim, é para mim É para mim, não está a gravar Ainda faltam 50 minutos Tem uma hora Está aqui, no balcão Não, deixa o tempo Está aqui Em portão Estão tu Tu não for a renda não é? Calma Eu vou cantar com ele Vale делает Vai Agora vai para tecido A punca! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Me tire, me tire Me tire, me tire No